Música O Vale Shop está aqui na ACI em São José dos Campos onde está acontecendo um grande encontro de empresários no Boteco do Filipão e quem está realizando esse evento é o Boteco e Companhia Música A gente já está aqui já há algum tempo fazendo uma parceria até com a ACI com a ACI Comercial de São José dos Campos e agora a Band nos escolheu, isso é uma honra e nós estamos esperando com expectativa o que vai acontecer nesse evento E a gente tem um cardápio que tem um nome bacana e que chama muita atenção e hoje é o tema Boteco Chique Então a gente traz um pouquinho do Boteco para os eventos e não há quem não goste É muito sugestivo, Boteco do Filipão Boteco e Companhia realmente assalta aos olhos certos detalhes Temos um buffet típico, esse buffet, ele é um buffet de Boteco Aqui tem cerveja gelada, cachaça brasileira, tem cuscuz, tem salgadinhos, batata cozinha Olha, eu me sinto no Boteco Música O Boteco e Companhia eu conheci como cliente há uns anos atrás E assim, foi sucesso total Nós fizemos um evento e foi sucesso Depois eu vim a trabalhar com decoração e procurei a Ana e a gente fez uma parceria onde quando tem alguma festa que precisa de uma decoração bacana, o Boteco Chique ela me chama e a gente faz essa parceria A qualidade dos produtos que estão sendo servidos o carinho com que o pessoal está tratando os convidados o atendimento simples e eficaz É bacana você vir aqui e poder falar com outros empresários e ter ao seu redor um ambiente desse, maravilhoso com toda essa imponência da decoração e dos produtos que são servidos aqui é excepcional O próprio ambiente já fortalece uma grande negociação e a formação do Boteco e do Pelipão é justamente para isso é transformar qualquer lugar em um ambiente agradável como se a gente estivesse tomando um chope com um amigo falando de futebol Música Hoje a gente está muito feliz com mais essa parceria com o Boteco e Companhia porque a gente sabe que é um bom buffet, traz qualidade Hoje veio com uma decoração mais bonita ainda cada vez está melhorando O Bip é ótimo, está todo mundo se divertindo A comida é da maior qualidade A decoração primorosa, então, sim, é muito legal Música 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 Música